Após reunião da CBF em São Paulo entre José Maria Marim, o vice Marco Polo Deonério, diretor de seleções André Sanches, a notícia, Mano Menezes não é mais técnico da seleção brasileira. Mano comandou 33 partidas, 21 vitórias, 6 empates e 6 derrotas na seleção. O treinador deixa o cargo apenas com as taças do Super Clássico das Américas de 2011 e de 2012. Nesse período de 2 anos e 6 meses, Mano testou 102 jogadores. O novo comandante da seleção brasileira será apresentado apenas no início de janeiro. A demissão do técnico Canarinho logo tomou conta dos noticiários de todo o Brasil. Ganhou dimensão em poucos minutos, foi destaque nos principais sites de todo o mundo. No site francês France Football a manchete, Menezes Remercier, que significa Menezes Agradecido. O site foi irônico ao abordar a demissão do técnico que está no comando da seleção desde 2010. No site argentino do grupo Clarim, Brasil Etio Açudete. No site italiano La Gazeta del Esporte, a manchete na página principal. Il Brasile lesionera Menezes, Corsa a treperla sucessione. Sinalizando os três técnicos cotados para assumir o cargo. Tite campeão da Libertadores com Corinthians, Muricy Ramalho e Felipão.